É de apoio, sim, das prefeituras, porque no momento que nós precisamos do apoio da prefeitura, o Estado está aqui. Nós fomos deixados de lado mesmo. Se não for isso, algumas parcerias, alguns amigos, algumas empresas que estão nos apoiando hoje, graças a Deus, tem dado condições melhores de trabalho para nós. No lixão de Irandú, os 26 catadores da associação trabalham em condições precárias, e, mesmo assim, carregam os velhos, esses sacolões de coleta de resíduos sólidos, para separar o que pode ser reaproveitado. A gente pede a melhoria do aterro também, por causa que já terminou de coletar o material de aqui, esse pronto, o carador já pode currar para dentro do buraco, para aterrar, não vai ficar apostado ao seu livro. Essa turma separa o que não é biodegradável, aquele que demora para ser absorvido pela natureza, como o plástico da garrafa PET, por exemplo, que pode levar até 400 anos para ser. Que o prefeito olhasse por nós, porque o prefeito nem sabe que a gente existe dentro do aterro, que a gente ajuda o meio ambiente, tratando, reciclando, trabalho barco, um saludo, mas honesto, e que poderia ser facilitado se a separação do lixo fosse feita na origem da casa ou no comércio dos consumidores. Separa na sacolinha aí a dona de casa, o dono de casa separa e pede, na sacolinha fica até mais fácil para o caderno do trabalhador. Tem a noção de que você está contribuindo para o meio ambiente. Contribuição que também pode ser melhorada com o apoio e incentivo do poder público. A gente sempre sonha, quando alguém entra num cargo político, um novo presidente ou prefeito, o que seja, a gente sonha com melhoria. A gente tem a esperança de uma melhoria. Essa é a melhoria, Larissa Santiago, que os catadores querem. A gente vai começar agora com o prefeito Augusto Feraiz, o prefeito municipal gerador, obrigado pela presença do prefeito. Então, que tipo de parceria que vocês podem fazer com a Associação dos Catadores? Daqui a gente fala, senhor Bipo Christian no Jardim. Então, Paxão, nós estamos trabalhando, nós pegamos o município socialmente, economicamente, daí nós estamos procurando para acionar o município numa roda de avanço econômico e social. Pegamos o município da deligeia, está totalmente abandonada, você pode ir olhar lá, que tem uma retroescavadeira hidráulica que está abandonada no meio do lixão, compramos uma retroescavadeira nova para que a gente possa secacionar aquela situação do lixo. E também detectamos ou diagnosticamos que o final de semana, a maioria dos, e a noite também, a maioria dos lixos, que traziam lixo, o pessoal de Manaus trazia o lixo e jogava dentro da nossa lixeira. Isso já fizemos o diagnóstico, colocamos vigia à noite, vigia de dia, para que não aconteça o que estava acontecendo. Não é pela denúncia, não é por nada, nós já estamos fazendo essas tratativas de fazer uma lixeira controlada, para que a gente possa manter o controlado, para que a gente possa realmente ter a segurança, tanto na lixeira quanto nos catadores. Fazer também uma corra seletiva, incentivar os nossos moradores, a sociedade, selecionar seu lixo, para quando chegar lá na lixeira, já está toda selecionada, os catadores fazem a sua seleção antes de chegar lá. Por isso que não vai demorar um pouquinho tempo, Paulo, porque nós estamos elaborando um proxê, proxê, proxê.